Olá amigos, bom dia para todos, sejam bem-vindos de novo para as aulas português em inglês. Já estamos juntos de novo depois de muito tempo e agora quero mostrar o assunto pretrito perfeito em inglês e já tinha dito que se fazem pretrito perfeito em inglês nas duas partes, primeira parte, simple past tense, segunda parte, present perfect tense e já tinha mostrado as terceiras, as segundas maneiras e terceiras maneiras dos verbos e present perfect tense se faz com segundas, terceiras maneiras dos verbos e já tinha mostrado como se fazem como se faz e agora quero mostrar para vocês present perfect tense e primeiro escrever aqui a formula do pretrito perfeito em inglês segunda parte e se vocês querem vou repetir sujeito sujeito e terceiras maneiras dos verbos isto significa verbo isto significa terceira maneira do verbos e escreve aqui a gente em inglês já 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 tínhamos aprendido antes mas escrever aqui para repetir When cells clichês dizemos aí se IB papá e SCP technology errands animais dos verbos e depois vou começar escrevendo alguns efeим model irde sobre esse assunto para vocês entenderem melhor, ele se usa para rir, ele e outros para outros se usa agora mostrarei como se fazem as frases em present perfect dance e vou excluir para exclar algum exemplo sobre esse assunto e já vou excluir, creo que já, tá bom? excluir, sem querer, vou exclar de novo agora vou escrever alguns exemplos, por exemplo, eu, 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 eu Significa comprei, mas isto significa que foi mais antes, mais cedo. Eu tenho bals comprei, comprei e você tem, 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 você tem? A drink significa beber, tomar, you have drunk, significa, uh, was it, tomo? He, she, has? Has? He, she, has? Uh... He, she, has, done, done. Second, uh, terser manera duver bu, du, du significa, fazer. He, she, has done, significa, ele, ele, fiz, ele, ele, fiz. Yes, we, we have, we have brown, brown, brink, original, manera, manera, original, brink. We have brown, brink, we have brown, brink, 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 significa, traer. E, outro exemplo, you, you have... Uh... Uh... Uh, uh... 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 yeah you have understood you have understood understood is terceira maneira do verbo understands understand signifika understand signifika entender the ultra shampoo ultra shampoo they they have eaten eaten is terceira maneira do verbo eat it signifika comer they have eaten signifika it is a las comerain sin amigos ya ya escribe algon un example sobre isto asuntui se voze quarantine schlava ils iu emo habiti yahua apache I have both sickle finanifies eu comprei, you have drunk, significa vozes tomol, his she has done, significa elis, ele, ela fez, we have brought, significa elis, significa nos trajemos, you have understood, significa vozes entenderein, they have eaten, significa elis, elis, elas, elis, elas, e aqui escrevei, a forma, a manera, original, a manera, originalis, dos verbus, e estes são terceiras maneiras dos verbos, e se vocês querem, vocês podem escrever, e vou esperar um pouco, mais, e quero, quero escrever, algumas, algumas frases, mas, e depois, mostrarei, como se fazem negativas, e perguntas, e agora, já, já vou excluir, por exemplo, ai, de novo, ai, I have I have I have made I have made a fish made is to make make significant make significant father out rachan blue you 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 have you have seen you have seen was it was a view see is that's it a money that do do I over I here I I E aí 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 E aí